175 jardas. Muito bem, amiguinha. É minha amiga? Ou minha inimiga? Você é minha amiga, não é? Você é minha aliada. Você é minha cúmplice, minha assistente pessoal. Você é minha arma. Você vai voar. Oh! Grande tacada. Grande tacada, Sr. Murray. Pode parar com essa pose. Muito bom. Quero ver se me superam. Bate bem, Larry. Boa tacada. Eu sei. Mike, escuta uma coisa. A NBA tem que encarar a realidade. O que está vendo com os jogadores é sério. Vão precisar de jogadores com talento. Caras habilidosos, mas que nunca pensaram sério numa carreira profissional. Acha que eu tenho chance? Como é sério? Não. Não me goza. Escuta. É pra quem aguenta. Você não dá pra isso. E se eu tentasse de verdade? Fiquem quietos. Estou querendo jogar. É porque eu sou branco, não é? Não. O Larry é branco. E daí? O Larry não é branco. Ele é claro. Foi uma longa. Quero ver quem supera. Os palhaços não superam essa. É o melhor lance da minha vida. Tem que jogar muito ainda. Lance para a galeria da fama. Lance muito bom, Sr. Bird. Me chamo de Larry. Bom lance, Sr. Larry. Bom lance, Larry. Você consegue sem nervosismo. Sem nervosismo, você consegue. Larry, você acha que a NBA tem que encarar a realidade, não é? Deve começar a procurar jogadores mais talentosos, não acha? É só olhar pra bola, visualizar o lance. É onde você quer que ela vá. Tá, tá, tá. Seja a bola. Seja a bola. Sai de trás. Não, pode pular. Eu? Tá, continua. Quem chegar perto? Quem chegar mais perto? Vale o jantar? Combinado. Eu vou chegar mais perto. Legal. Estou nessa também. Nada mal. Bom lance. Pra baixo. Olha só como rola. Vamos. Vamos. Olha só, está viva. É isso aí. E então? Ah, vou jogar demais. Larry, nada menos que o fundo do buraco. Ah, você é a bola dele. É a minha bola, sim. Desculpa. Espera aí. Deixa eu tirar uma foto disso. Vamos lá. Agora sorrindo e procurando... Procurando a bola. E depois sorrindo, tá bom? Assim? Acha que assim tá legal? Bate logo essa foto. Tudo bem. Que câmera é essa, hein? É só uma câmera. Você quer virar isso pra longe de mim e cobrir essa leite? Não fiz nada. Eu só tirei uma foto onde ele foi. Tchau, tchau.